Ei cara, vim cantar o Gesso aí, diz logo aí desse negócio, até real. Alô Gesso, tem a notícia atrás pra te falar cara, escuta aí. Diz aí cara. Toma cuidado Gesso do canhão, vou te foder nessa eleição. Estou querendo se tirar daqui, por isso é melhor tu desistir. Acho que eu ver, eu não vou desistir, tenha certeza, eu vou até o fim. Certeza e uma tentativa, eu tô aqui. Oh, toma cuidado Gesso do canhão, vou te foder nessa eleição. Estou querendo te tirar daqui, por isso é melhor, logo tu desistir. Vai tomar no teu cu, você fica ligando pra minha casa pra falar isso.